2011 foi declarado pela ONU como o ano dos afrodescendentes homenagem que traz junto o alerta de que o racismo ainda existe o assunto foi discutido no fórum, num debate sobre a transformação social e a busca de novas alternativas para a civilização a ministra da igualdade racial do Brasil foi uma das palestrantes para ela o racismo continua como uma das ideologias mais poderosas mas ainda não tão bem enfrentada para Luisa Bairros, uma das razões para a permanência do racismo é o sistema capitalista é como se ele atravessasse todas as desigualdades que ele mesmo vai criando sem mexer com elas fundamentalmente mas assimilando, incorporando essas desigualdades para fortalecer a sua natureza excludente enquanto sistema segundo a ministra, outro motivo para a permanência do racismo é a ideia de que só os negros formam um grupo racial para ela, se esse problema não for enfrentado vários dos princípios defendidos no fórum social mundial vão ser conquistados, mas apenas por uma parte da sociedade a maioria das пог wander� do racismo a Daysimo a Daysimo o